Sete e meia eu estava aqui, a lista abrigou as nove e faço questão de ser o primeiro a dar o depoimento e fazer perguntas também para a presidenta. A presidenta está nação em Minas, mas é gaúcha, escreveu toda a sua vida política no Rio Grande. Participou da executiva do governo do estado por duas vezes, participou também como executiva da prefeitura da capital. É, caminhou muito sempre com os movimentos sociais e eu tenho uma relação muito próxima a ela. É, e o que, uma curiosidade, o que o senhor pretende perguntar para a presidenta? Eu acho que é o momento, primeiro, de mostrar e dar espaço para que a presidenta demonstre que não houve o tal de crime que ninguém sabe explicar, de pedalada ou o tal de decreto, como eu disse, que isso é normal, todos esses presidentes já adotaram e os atuais governadores continuam fazendo as pedaladas, sejam os cinco estados, que são os cinco, que têm bancos estatais e sejam também aqueles que têm parcerias na área privada. Ela explicando isso, eu naturalmente vou perguntar para ela, porque eles falam muito do conjunto da obra, né? Então, no conjunto da obra, daremos oportunidade para ela mostrar que se comparar os 13 anos de governo Lula e Dilma com os 13 anos dos governos anteriores, os nossos indicadores todos são positivos, inclusive no desemprego. Nós, se compararmos com os governos anteriores, chegamos 18 milhões de empregos a mais atual, porque na época chegou a 25, 22 milhões de novos empregos. Para ela mostrar a importância que foi a questão do salário mínimo, que tiramos de 80 dólares e chegamos a em torno de 300 dólares. E depois os investimentos na saúde, na educação, na habitação, enfim, em todas as áreas. E eu, particularmente, com orgulho, também darei oportunidade para ela falar dos estatutos que aqui nós aprovamos e foi nesses governos que foram sancionados. Estatuto do Idoso, de Minutoria da Igualdade Racial, da Pessoal com Deficiência, Relatoria do Estatuto da Juventude e políticas fundamentais como o Pronatec. Eu acho que é o momento dela falar para o mundo, mostrar o que foi o seu governo e, ao mesmo tempo, demonstrar que estão condenando uma inocente. Por isso que eu sou contra a pena de morte. Se existe a pena de morte no Brasil e tu condena um inocente, ele é morto. A presidente poderá ser sacrificada e todo mundo aqui dentro sabe que ela é inocente.